Meu talismã E todo o caminho é sempre medo seu Quando um cai o outro levanta, sacode a poeira Você me diz que vive feliz e conta comigo Por onde for você me tem, me sinto tão bem Nós somos amigos sempre Se tudo passa e vira fumaça O encanto que resta é festa de viver Vem que a taça e bebe essa vida Vem tá comigo Vem celebrar Vem comemorar Eternamente eu e você Cantar que é bom Cantar eternamente eu e você Vem comemorar Vem comemorar Vem comemorar Vem comemorar Vem comemorar Você me diz que vive feliz Que conta comigo Por onde for você me tem Me sinto tão bem Nós somos amigos Sempre Se tudo passa e vira fumaça O encanto que resta é festa de viver Pegue a praça e bebe essa vida Brinda comigo Vem celebrar Vem comemorar Eternamente eu e você Cantar que é bom Cantar eternamente Eu e você Vem comemorar Eternamente eu e você Vem comemorar Vem comemorar Eternamente eu e você E é bom E é bom cantar Eternamente eu e você Vem comemorar Vem comemorar Eternamente eu e você Vem comemorar E é bom cantar Eternamente eu e você Vem comemorar Eternamente eu e você Vem comemorar E é bom cantar Eternamente eu e você Vem comemorar Vem comemorar